Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, meu povo, vamos falar de uma alteração tática que movimentou muitas discussões pós-jogo de Atlético e Santos, né? Que é em relação à escolha do Paulo Altoori de especificamente nesse jogo ter entrado com três agueiros. Depois do jogo eu vi muita gente falando, é, finalmente os três agueiros deram certo. Acho injusto, os três agueiros já deram certo e bastante certo em vários outros momentos da temporada. E vocês sabem disso, a gente lembra muito bem disso, que no primeiro momento foi uma resposta positiva. E tem muita gente que fala, ah, agora é até o final com três agueiros. Vamos adotar essa situação pra gente tocar o restante da temporada. Eu também entendo, acho que a torcida do Atlético estava muito sedenta por essa vitória. E qualquer tipo de resposta, qualquer tipo de mudança, ela geraria esse tipo de comportamento de, cara, agora vamos assim, porque é assim que vai e é assim que as coisas acontecem. Eu acho que não é nenhum, nem outro. Acho que a gente tem que ter equilíbrio pra discutir taticamente uma equipe. E, cara, primeiro eu vou pra parte de significado de palavra. Tática. O que é tática? É a maneira que você escolhe pra superar o seu adversário. Você não tem tática só no jogo. Você tem tática na guerra, você tem tática no confronto entre facções. É que eu sou do Rio de Janeiro, então eu fico com isso na cabeça. Mas se você for botar lá tropa de elite, o pessoal vai falar de tática por invés de um jogo. Você tem tática em todos os esportes possíveis. Então a gente tem que entender que a tática, ela não é fixa. A tática, ela não é imutável. A tática, ela se adapta, sabe? Então uma tática que foi importante no jogo contra o Santos, não necessariamente vai ser importante no jogo contra o Perol, não necessariamente vai ser importante no jogo contra o Juventude. Enfim, dando exemplo de vários confrontos que se tem por aí. Mas pra que eu tô falando isso? Porque eu acho que uma cobrança que a gente tem que ter em relação à comissão técnica é ter repertório. Por isso que eu falo, ah, o treinador ele precisa ter boas ideias. Porque uma boa ideia só não molha quintal nenhum, sabe? Você precisa ter repertório, precisa ter, ah, vou enfrentar esse time. Vou partir dessa tática. Vou enfrentar outro time. Vou partir de outra tática. Por isso que eu gostava tanto do Antônio. Acho que o Antônio era um cara que tinha um leque, que tinha um livrinho de táticas muito adaptável às várias situações. Não estou dizendo que o Autuoli, Lazzaroli e Bernardo e Lúcio, enfim. Não sei quem tá nessa comissão técnica. Cada dia é um nome novo. Então não tô falando que eles não têm. Acho que o Autuoli entende muito de futebol. Na minha visão assim, talvez a gente tenha um dos profissionais que mais entenda de futebol na América atuando no Atlético é o Autuoli. Eu vejo muita injustiça com o nome do Autuoli. Que o Autuoli é babá, que o Autuoli é isso. O Autuoli entende pra caralho de futebol. A gente tinha que comemorar o fato dele estar se metendo, ele estar auxiliando, ele estar ajudando treinadores que o Atlético se propõe a desenvolver. Mas enfim, já falando desse primeiro ponto em relação à tática. Agora eu vou responder. Cara, será que faz sentido o Atlético adotar de vez o esquema com três zagueiros? Eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu acho que o esquema de três zagueiros, ele influencia basicamente todos os jogadores em campo. E eu gosto do esquema com três zagueiros. Vocês já viram. Não perca esse vídeo. Como o Atlético pode se consertar na defesa. Enfim, tem um vídeo assim no canal que eu escalo o time na seguinte maneira. Santos, Pedro Henrique, Thiago Eliano, Fasson, Marcinho, Eric, Christian e Abner. Aí na frente, Nicão Terence e Pedro Rocha. Por que eu escalo o time dessa maneira? Eu vou começar lá pela frente, não lá por trás. A gente tem dois jogadores que num 4-2-3-1, ou seja, uma linha de quatro atrás, eles comprometem. Por que eles comprometem? Por que eles não têm capacidade defensiva de recompor? Por que eles não têm capacidade defensiva de acompanhar as transições dos outros times? Então quando você vê um lateral esquerdo avançando, a gente sabe que a defesa do Atlético vai ficar em desvantagem porque o Nicão não consegue acompanhar. Então em vários momentos a gente vê um Kelvin sendo criticado, a gente vê um Marcinho sendo criticado, a gente vê um Eric sendo criticado, porque eles acabam ficando sozinhos. Tanto com ponta quanto lateral. Porque repito, o Sr. Nicão não consegue acompanhar. Terence é a mesma coisa. Terence não é um cara que consegue pressionar alto, Terence não é um cara que consegue pressionar forte. Então quebrar a linha do Terence acompanhado do atacante que ele está é muito fácil, sabe? Então é um ponto a ser levado em consideração. Então jogando com três zagueiros e uma linha de quatro na frente, você dá menos compromissos defensivos tanto para o Nicão quanto para Terence. Eles vão ter que volta e meia pressionar um zagueiro ali, cortar uma linha de passe aqui, mas eles vão ter menos compromissos defensivos. Isso é muito relevante. O atacante vai ficar ali na dele, seja Bissoli, seja Kaiser, seja Babi, seja quem for. Eu gosto muito da escolha com o Pedro Rocha, trazendo movimentação, trazendo profundidade. Porque o esquema de três zagueiros requer alguém que consiga ser o escape da equipe. Eu acho que dentro das possibilidades de disputar com os zagueiros mais fortes, o Pedro é um cara que tem corpo, o Pedro é um cara que tem velocidade, o Pedro é um cara que ainda vai entrar no ritmo da equipe. Então a gente muda de um quarteto ofensivo para um trio ofensivo, sabe? Isso é muito importante a gente destacar. O Atlético tem laterais que apoiam muito bem. O Atlético tem laterais que se sobressaem da média dos laterais no futebol brasileiro. Então quando a gente fala de Marcinho e de Águerra, a gente está falando da dupla de laterais que dá mais assistência no campeonato brasileiro, pelo menos a última vez que eu vi essa estatística era por aí. Então você oferecer liberdade para esses dois laterais, e nem acho que contra o Santos, por exemplo, o Marcinho teve tanta liberdade, acho que ele pode até ter mais. Mas o fato de oferecer liberdade para esses laterais, eu acho que potencializa os dois. São dois jogadores muito criativos, são dois jogadores que potencializam tanto o Terence quanto o Nicão quando eles se aproximam. A gente viu as interações Abner e Terence como deu certo, e em outros momentos a gente já viu até mais potencializadas as interações. Marcinho e o Nicão lá do direito não foram um lado tão forte no jogo contra o Santos, mas por exemplo, contra o Atlético-Guaniense, na mesma Copa do Brasil foi. Então você vai ter menos compromisso defensivo com os seus jogadores de frente, você vai ter participação e protagonismo maior dos seus laterais. Aí a gente está falando dos jogadores que vão brilhar mais ofensivamente. Óbvio, todos vão continuar tendo muita responsabilidade. A gente vai ter, em vários momentos, Nicão e Terence tendo que acompanhar jogadores volantes e zagueiros das equipes adversárias, Marcinho e Abner tendo que compor linha de 5. Não estou abdicando nenhum tipo de responsabilidade para esses jogadores, mas eu estou ressignificando. E a partir daí, acho que sobram 5 jogadores além do goleiro, que eles vão precisar fazer o trabalho sujo. E esses 5 jogadores são 2 de volante, então é legal a gente começar a cogitar uma mudança na posição. Não acho que defensivamente o Christian dê sustentação suficiente. Acho que com essa formação a gente possa começar a até cogitar um Christian como meia, mas vejo outro jogador fazendo mais sentido, que é o Canezinho. Um jogador extremamente dedicado, um jogador extremamente de pegada. Foi um acerto muito grande a mudança nos volantes. A mudança de Eric e Richard, que mordem mais, que conseguem proteger melhor a área, que conseguem pressionar de maneira mais intensa. A bola vai ficar menos com a gente eventualmente quando a gente joga com 3 zagueiros. Então a gente precisa se proteger bem. E hoje, qual da dupla de volantes nos oferece mais proteção? Sabe? Cittadini é um cara que também tende a crescer nesse sentido, porque além da proteção, é o cara da transição qualificada. Sabe? Então você vai ter 2 volantes ali, tendo uma responsabilidade defensiva muito maior do que você tinha, por exemplo, os volantes no time do Antônio, que eram volantes de boa chegada. E repito, Richard e Eric não foram jogadores que foram nulos ofensivamente. Foram jogadores que apareceram na área, criaram boas oportunidades. O Richard quase fez um gol que o João Paulo pegou. O Eric poderia ter feito um gol numa jogada do Abner com o Taranjo. Então são jogadores que vão precisar saber a hora de chegar na frente, mas principalmente conseguir proteger com muita intensidade e muita volúpia. Porque em alguns momentos você tinha uma linha de cinco atrás, os três jogadores da frente não tinham vontade e Eric e Richard tinham que se desdobrar. Dando o exemplo de uma dupla de volantes que se sobressaiu muito no futebol europeu nessa temporada e foi muito importante a gente entender o significado desses personagens, foi o Jorginho Cantê. O Chelsea joga da mesma maneira e em vários momentos o Jorginho Cantê precisaram se multiplicar por 15 para serem esses personagens que competiam contra meio campos muito fortes, por exemplo, Master City, por exemplo, Porto, sabe? Por exemplo, Atlético de Madrid. Então é só para dar um sentido. E em relação aos três zagueiros, acho que a pergunta que a gente tem que fazer, a gente tem três zagueiros capazes hoje de serem titulados sem grandes problemas? Difícil essa pergunta, porque o Atlético vem numa sequência muito grande sofrendo gols, né? Então você tem o Thiago Heleno, que eu acho absoluto, o maior zagueiro da história do Atlético, um zagueiro que faz muito bem a sobra, um zagueiro que tem uma noção muito boa de cobertura, acho que o Thiago não é um grande problema. O Zé, apesar do gol contra o Santos e todo o carisma que representa o Zé Ivaldo, acho que o Zé Ivaldo é um personagem que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de exaltar ele, porque os momentos que o Zé mais falha são os momentos que muita gente eleva o Zé a um nível que ele não é, e tá tudo bem o Zé não ser o Zé Ken Bauer, mas também ele tem que ter isso na cabeça dele, porque fica um momento de quase deslumbre que a gente não consegue ver um Zé no mundo real, sabe? Mas o Zé jogando firme, o Zé se comprometendo ali defensivamente, jogando de maneira séria, vem fazendo até uma saída de bola bem interessante. Aí você tem do outro lado o Pedro Henrique, que acho que é um zagueiro que tá mal, e você tem umas possibilidades pro lado esquerdo da zagueiro. Porque você pode ter o Zé Ivaldo pela direita, o Thiago Heleno na sobra, aí você teria duas principais possibilidades de um lado esquerdo. Um que entrou e foi muito bem sempre que jogou, que é o Nicolas, o Nicolas lateral esquerdo de origem, e seria um jogador gatilho pra uma mudança tática. A gente poderia liberar o Abner e fazer uma linha de 4 com o Marcinho, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e o próprio do Nicolas, mas também poderia compor essa linha de 3 zagueiros. E a outra opção é o Lucas Fasson. Lucas Fasson que entrou pela primeira vez contra o Santos, é um jogador que chega com muita expectativa, é um jogador jovem, jogador que pode nos ajudar bastante, mas acho que a gente tem que ver mais. Mas não deixa de ser um cara canhoto, de números ótimos de saída de bola. Então, respondendo a pergunta, hoje, Thiago, faz sentido o Atlético voltar a jogar com 3 zagueiros? Eu vou responder pra vocês. Faz? Eu gosto. Eu acho que potencializa jogadores importantes. Eu acho que aproxima jogadores muito técnicos e você ganha um leque maior de opções. Porque, por exemplo, se a gente tiver o trio de frente, Micão, Terence e Pedro Rocha. A gente pode ter Bissoli, que é um bom atacante. A gente pode ter Kaiser, que é um atacante extremamente dedicado. A gente pode ter Jader num trio reserva, sabe? Aí, pô, tirando toda a responsabilidade do mundo do Carlos Eduardo, porque não acho que ele tem que ter nesse momento. O João Pedro Moura pode entrar e jogar nessa entrelinha, num possível retorno. O Jajá pode jogar nessa entrelinha, o Reinaldo pode jogar nessa entrelinha. Então, é um esquema que é muito atual no futebol mundial, acho que a gente precisa dizer isso. Vários e vários times jogam a partir dessa base tática e faz sentido com o elenco que a gente tem, sabe? Faz sentido com o elenco que a gente tem. A gente pode ter um Christian na reserva também, a gente pode ter um Cittadini na reserva também, sabe? O Bicolos sendo esse jogador versátil. O Kelvin. O Kelvin é um jogador que pode ganhar muito com esse esquema tático com menos compromissos defensivos, sabe? Então, a gente pode olhar de maneira mais ampla e ver como a gente ganha com essa formação tática em todos os aspectos, desde o atacante até realmente o zagueiro, que acaba ficando mais protegido e a chance de clean sheet é muito maior. A gente sabe que o Atlético passou por um momento bem complicado da sua defesa na temporada e não quer repetir essa performance, né? Então, é isso, rapaziada. Tamo junto a nós. Daqui a pouquinho tem outro vídeo aí pra vocês. Valeu!